Oi, eu sou a Caca e esse é o Rainhas da Pechincha. Estamos aqui agora, deu uma mudada aqui de cenário, porque eu estou fazendo umas mudanças aqui no meu escritório. Então, assim, esse cenário tá meio sem graça, né? Porque os quadros, eles estão aqui pra cima, mas em breve teremos quadros aqui e aí vai ficar mais interessante, né? Não vai ter só eu aqui sem nada atrás. Introdução feita, estou aqui para fazer o quê? Hoje é dia de vídeo de box magenta. Sim, antes tarde do que nunca, estou aqui com a box magenta de abril. Ó, aqui está ela aberta. O que caiu foi este adesivo belíssimo, que eu já tenho igual, que eu colei no meu computador, eu colo meus adesivos no computador. Esse adesivo é muito fofo. Sempre vem adesivo na box magenta agora. Também sempre vem um cartãozinho. Esse aqui, You are doing amazing, sweetie. Muito fofo. Sempre vem também a revista deles, a revista mensal. Essa aqui, cabelo, cabelo meu. Essa edição inteirinha é dedicada às nossas madeixas. Vem conferir todas as dicas, curiosidades e inspirações que reunimos para você. Gente, a revista deles é muito legal. Claro que ia ficar muito caro fazer uma revista física, assim, né? Para a gente olhar, que seria muito legal. Mas a revista digital, que está sendo digital, também é muito massa. Então, é legal dar uma conferida. Tem muito conteúdo bacana. E aqui atrás, dá para acessar a revista pelo QR Code ou dá para entrar lá no perfil da box magenta. Essa revista aqui, esse pamfletinho, sempre vem personalizado também com o nome, ó. Então, dá para acessar por aqui ou lá no perfil da box magenta. Também dá para acessar a revista e vale a pena. E aí, os produtos sempre ficam aqui, aqui dentro. E agora eu vou mostrar para vocês o que é que veio. Vale dizer que se você gosta de vídeo de box magenta e todo mês você está aqui procurando o vídeo novo de box magenta, aproveita e já deixa o like nesse vídeo. Não deixa para depois. Já bota curtir aí agora. E se você gosta de vídeo de box magenta, se inscreve aqui no canal, porque todos os meses estamos aqui falando sobre box magenta. Assim, é muito engraçado que às vezes eu fico pensando, gente, mas mais um vídeo de box magenta, será que as pessoas vão ficar enjoadas? Mas se o vídeo não está aqui, as pessoas vão comentando, vai ter vídeo esse mês? Ah, não saiu o vídeo ainda, estão sempre cobrando o vídeo. Então eu fico muito feliz de ver que vocês gostam dos vídeos de box magenta. Então estaremos aqui, seguiremos aparecendo aqui, mostrando o conteúdo da box magenta todos os meses. Bom, vamos começar. Esse mês veio água micelar. Essa água micelar aqui é da marca Elemento Natural. E não quero ser repetitiva, mas eu sempre falo que meu demaquilante favorito, meu tipo de demaquilante favorito, é o cleansing oil. Eu acho que é o mais prático de todos. Mas, água micelar é uma coisa que eu acho muito útil, porque na falta do cleansing oil tem que ter algum demaquilante, né? Na falta do cleansing oil eu ainda prefiro demaquilante bifásico. Só que essa água micelar aqui até que me surpreendeu bastante, porque ela é bem eficiente, ela deixa o rosto bem limpinho, não ardeu os meus olhos, então assim, me surpreendeu muito. Quando chegou e eu pensei, bah, água micelar, outra? Mas assim, me surpreendeu bastante, muito boa ela. Essa aqui tem ácido hialurônico e mala que tem complexo mineral. E assim, os produtos da Elemento Natural, Elemento Mineral são veganos, né? Não são testados em animais e tal, é uma marca bem bacana. Então, foi uma feliz surpresa esse produto aqui. Gostei muito de ter recebido ele e achei o tamanho, assim, bem bom também. Aqui tem 120ml, bem bom pra levar em viagem na Necessaire. Outro produto que veio é essa cera pra sobrancelhas, Brow Up, da Visela. Aqui tá ela, ó. É um gelzinho para sobrancelhas. Esse produto aqui eu não abri porque eu já tenho ele. Eu tenho esse produto aqui porque eu comprei, tem um tempo já, então não veio em box magenta, eu comprei ele. E é um produto que eu amo, deixa as sobrancelhas, assim, no lugar, o dia todo. Ele é perfeito, muito fácil de aplicar, ó, tá aqui o gelzinho. Eu já mostrei ele várias vezes lá no nosso Instagram. Aliás, se você não nos segue no Instagram, Rainhas da Peixincha, vai lá nos seguir. Então, eu já mostrei várias vezes, ele já entrou em produtos favoritos, porque eu amo esse produto aqui. E quando eu vi que veio na box magenta, eu achei ótimo, porque quer dizer que quando terminar esse, eu não vou ficar sem. Então, assim, produto excelente esse produtinho aqui da Visela, amo de paixão. Outro produto que veio foi batom, esse batom aqui da Frederica Make. Esse vermelho aqui, um vermelho bem aberto, é o Scarlet. E é um batom líquido mate. Eu não tô com ele hoje, que eu tô com esse rosinha aqui, mas vai ficar aqui a foto minha com ele. Ele é um batom bem vermelhão, assim, mais um vermelho e mais tomate. Eu achei que ele lembrou um pouco o Chile da MAC, assim, o tom de vermelho dele. Esse batom aqui, ele é muito cheiroso, tem um cheirinho doce. Ele fica lindo nos lábios, tem uma cobertura ótima. E a duração dele também é excelente, assim, é impressionante como esse batom dura, ele resiste bem a refeições. Então, assim, né, não tenho o que falar, é um ótimo custo-benefício. E esse batom aqui, eu já tinha recebido ele em outra box magenta. Foi, eu não lembro qual foi, se foi a passada ou a retrasada. Mas aí eu recebi ele num tom mais rosado. Esse aqui, mais vermelho. Mas é o mesmo batom, só muda a cor. E acho, assim, muito bom esse batom. Lindíssimo, gostei bastante. Aí, o meu produto favorito dessa box é esse produto aqui, também do elemento mineral. Que é um sabonete esfoliante. Esfoliante com cristais de quatso. Assim, achei chique. E adorei a embalagem também. E eu achei que ele parece uma argila. Ó, tá aqui ele. E aí, tu faz a esfoliação. Ele tem um cheirinho suave, bem gostosinho. Os grãozinhos deles são grãozinhos, assim, mais grossos, sabe? Não é um grãozinho muito fino. E tem que fazer uma esfoliação com cuidado. Principalmente pra quem já tem uma pele sensível. Porque, assim, arranha bastante a pele. Então, tem que fazer uma esfoliação com cuidado. Não é pra fazer esfoliação como se estivesse limpando o azulejo da casa, né? Tem que fazer de leve. E aí, a pele fica bem macia, fica bem limpinha. Eu amei esse produto, gente. Muito bom. Deixa eu limpar aqui. Mas, como eu falei, tem que tomar cuidado. Porque o esfoliante dele é bem, assim, potente. Vamos dizer assim. E, assim, aqui diz que pode ser usado todos os dias. Pra esfoliação facial, eu, pessoalmente, assim, não acho que é mais indicado usar todos os dias. Eu gosto de usar, assim, uma vez na semana. Esses grãozinhos aqui do esfoliante, eles são biodegradáveis. E eles não ressecam a pele. E aqui diz que essa esfoliação ajuda a remover células mortas. A esfoliação facial, de modo geral, faz isso, né? Ajuda a remover as células mortas. E deixar os poros mais limpinhos. Então, a pele fica mais limpa. Eu sou bem a favor, assim. Eu gosto bastante. Mas, como eu falei, uma vez na semana tá ótimo. E, assim, gostei muito dele. E deixa, realmente, a pele muito macia. Aqui na minha mão já ficou macio. Imagina, assim, usando na pele do rosto, né? Por último, temos essa sombra aqui, da Mari Maria. É o primeiro produto, eu acho, da Mari Maria que vem em box magenta. Acho que eu nunca tinha recebido nada. Essa sombra aqui é uma sombra líquida duo. A cor dela é a cor Romantic, ó. Então, tem esse lado brilhante e esse lado aqui é sem brilhos. O lado sem brilhos é um lado com rosa, assim, bem rosa. É um rosa mais escuro. E o lado com brilhos é um rosa mais clarinho. E aí, o aplicador é tipo um pincelzinho, o lado com brilho. Ó. Eu fiz uma make numa amiga minha com essa sombra aqui. A make ficou sucesso, ficou super bonita. E é um produto bem fácil de esfumar. Foi bem tranquilo, bem pigmentado. E ficou muito bonito, assim. Esse rosa, que é um rosa metalizado, fica belíssimo. Então, eu achei esse produto aqui muito legal. E, assim, essa cor rosa não é uma cor que eu tenho usado muito, com muita frequência. Eu fiquei curiosa pra saber outras sombras da Mari Maria, outras sombras duo, assim. Outras combinações que tem disponível. Eu queria saber se tem alguma marrom, uma cinza. É, Mari Maria Makeup Mix & Match. E, assim, sombra duo, eu tenho várias. Eu acho que é um produto muito prático pra levar na necessária em viagem. E, assim, pra isso, pra passar. Porque é um produto que é dois em um, né? Então, assim, é mara. E também, né, obviamente, dá pra passar esse aqui em cima desse. Fica lindo. Então, assim, sucesso esse produto. Bom, esses foram os cinco produtos que vieram na Box Magenta de Abril. Vai ficar aqui embaixo o valor total dos produtos, se eles tivessem sido comprados separadamente. E vai ficar aqui também o valor da Box Magenta pra vocês compararem, pra ver aí a relação custo-benefício. Vai ficar aqui embaixo também o nosso cupom de desconto. Então, usando esse nosso cupom, você ganha desconto na sua primeira assinatura da Box Magenta. E aproveita pra comentar aqui embaixo se você já é assinante da Box Magenta. Se você assinou a Box Magenta por nossa causa. Conta aqui pra gente. E aproveita pra contar uma coisa também que eu adoro quando vocês compartilham. Adoro saber que é o que veio na sua Box Magenta de Abril ou na de Maio, né? Ou na de Março, dependendo de qual mês aí que você tá vendo o vídeo. Comenta aqui pra mim o que veio na sua última Box Magenta. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.